Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com mais uma análise de obra do Recocó Italiano. Hoje vamos analisar a descoberta de Moisés de Tiepolo. Bem-vindos. Olá, bem-vindos ao Criarte, o meu nome é Sara, hoje é segunda-feira, dia de atualização no nosso canal e hoje vamos ficar com mais uma análise do Recocó Italiano para surpresa de ninguém, porque eu adoro analisar as obras Recocó e Adoro Veneza, portanto isto está tudo misturado, todas as coisas que eu gosto. Hoje vamos analisar uma obra-prima de Tiepolo, hoje vamos falar acerca desta obra. Esta é a descoberta de Moisés, uma obra de Giovanni Tiepolo de 1738. O ponto focal da obra é esta mulher que se destaca de todas as outras personagens. Ela é muito alta, lindíssima, com um vestido que faz lembrar a moda das melhores cortes da Europa. No entanto, ela não é europeia, ela é egípcia. Esta menina lindíssima e que aqui está é a filha do faraó do Egipto. Depois temos uma criança que é o segundo ponto de interesse desta obra. Esta criança ao colo é Moisés. Tiepolo pintou esta obra entre 1736 e 1740 em Veneza. E para os seus pares, familiarizados com a Bíblia, era clara a referência à filha do faraó, nas margens do milo. E também era clara quem era esta criança resgatada. Nós até vimos um cesto perto da criança. Portanto, era claríssimo que este era Moisés em bebê e que esta linda senhora era então a filha do faraó. Moisés foi escondido num cesto por sua mãe, após o faraó ordenar que os bebês judeus fossem mortos. O faraó sentia-se ameaçado pelos israelitas e claro que nestes templos bíblicos, mandar matar bebês do sexo masculino era considerado uma legítima defesa, uma legítima forma de manter o poder. Não era a primeira vez, nem seria a última vez que isto aconteceu. A mãe de Moisés, para o salvar, colocou-o num cesto e mandou o rio abaixo. Muito mais tarde, isto foi repetido pelo rei Herodes, que mandou matar todos os bebês numa tentativa de matar o rei dos judeus. No entanto, esta figura central desta obra, que é a filha do faraó, era considerada extremamente boa. Ela tinha muita empatia com o povo de Israel, tinha muita pena e o que ela fazia era tentar salvar. Claro que toda esta misericórdia que ela sentia, mais tarde, acabou por colaborar para o sofrimento do seu próprio povo. Mas o que aqui se está a enfatizar é o gesto de caridade, é um gesto de compaixão. O faraó escravizou os judeus e, como consequência, sofreu 10 pragas no Egito, sendo a última a morte dos primogénios do Egito. Esta última punição, finalmente, conseguiu convencê-lo a deixar, então, partir o povo de Israel em direção a Israel. A época deste bebê, de Moisés, no Egito, era uma época caracterizada pela brutalidade, pela luta e pela catástrofe. Tudo isto é o oposto do que pinta Tiepolo, que usa aqui uma harmonia de composição, uma luminosidade das cores, um tema que é trágico, mas retratado com uma suavidade e uma leveza muito grande. Tiepolo usa belas figuras e cores suntuosas. Pois, temos uma outra figura muito importante que usa um manto azul. Esta é Miriam. Miriam era, na verdade, uma irmã de Tiepolo, que ele aqui retrata na cena. Ela tem apenas um pé assente no chão. Dá a sensação que ela vinha a controlar a cesta, portanto, ela vinha a observar a cesta com o bebê, vinha a segui-la e vinha a avisar as pessoas que ali estava um bebê abandonado. No momento que Tiepolo a retrata, ela aproxima-se da princesa egípcia e oferece-se para procurar uma mulher hebraica para cuidar do bebê. Tiepolo escolhe Moisés e retrata a sua irmã porque esta história era extremamente popular na Veneza do século XVIII. São Moisés, o grande Moisés, era um conto que toda a gente conhecia, era uma história que toda a gente partilhava e tinha muitos apoiantes e muitas pessoas sentiam uma grande conexão com esta história. A igreja São Moisés era uma igreja muito conhecida em Veneza, com uma fachada que tinha sido restaurada há pouco tempo e um grande altar muito belo e as pessoas eram realmente muito devotas a Moisés em Veneza. Assim, quando Tiepolo escolheu esta obra, sabia que ia ser bem recebida. Tiepolo tinha apenas 21 anos quando a pintou e pintou esta obra para uma grande exposição. Era assim uma forma que ele tinha de tentar ficar famoso rapidamente. Era um sujeito de obra que agradava a toda a gente, era uma obra belíssima, muito recocó e ele então apresentou-a. Na época a pintura foi muito, muito bem recebida e ficou no Palácio Veneziano. Em 1747 foi vendida para Dresden, onde fica até hoje na Gemalderai Altmeister. Alguns críticos revelam que esta bela princesa, filha de um faraó, era também ela baseada numa pessoa, numa mulher, que fazia parte da vida de Tiepolo. Catarina Sagredo, uma rapariga que captou as atenções de Tiepolo por ser muito bela e dizia-se que ele estava apaixonado por a sua beleza. Mas a verdade é que durante a maior parte da sua carreira o Tiepolo evitou colocar pessoas que conhecia nas suas obras. Portanto, esta obra é realmente uma exceção. Temos aqui a irmã dele, é verdade, mas se esta senhora realmente fazia lembrar a sua primeira paixão, isso já podemos debater. O Tiepolo evitava a caracterização individual das suas figuras. Em vez disso, ele preferia a beleza ideal veneziana, a pele clara, cabelo louro, as faces rosadas, tudo isto típico das belezas da altura. De qualquer forma, esta era uma mulher casada. E nós sabemos isto por causa do colar de pérolas, que em Veneza só as mulheres casadas podiam usar. Era uma espécie de aliança, também era uma espécie de estatuto social. Quando as meninas casavam, passavam a usar as suas pérolas. Pérolas essas que também eram estatuto de alta sociedade, de muito dinheiro. Portanto, o que aqui vemos é uma mulher casada e bastante rica. Normalmente, estes colares de pérolas eram prendas das sogras, antes do ritual do casamento. O colar de pérolas tinha que ser usado durante um ano inteiro. E as famílias mais pobres, muitas vezes, para fazer boa figura, alugavam um colar de pérolas para as jovens que iam entrar, que iam casar com os seus filhos, para elas poderem usar durante um ano e depois, então, devolviam. A princesa de Tiepolo, para além de usar as suas pérolas à volta do pescoço, também as usa a caírem generosamente em duas voltas. Uma na cabeça e outra através do seu corpete. Para além de todas estas figuras femininas belíssimas, o Tiepolo também introduz na sua obra uma outra figura masculina, para além de Moisés, um jovem rapaz. Este tem roupas escuras, uma capa com um colar largo, exatamente como era suposto os jovens do sexo masculino usarem no dia das cerimónias de casamento. Normalmente, era escolhido um jovem da família para se vestir desta forma e isto acontecia mais no casamento dos patrícios. E qual era a intenção? O que é que ele fazia no casamento? Ele levava uma pequena almofada para, quando a noiva se fosse a joelhar no chão, na cerimónia, não magoar os joelhos. Portanto, ele tinha uma função prática no casamento. No caso desta linda senhora ser realmente baseado na Catarina, no primeiro grande amor de Tiepolo, esta Catarina era uma mulher de negócios fabulosa. Ela tinha e dirigia o seu próprio casino no século XVIII de Veneza. Portanto, ela era uma mulher emancipada, livre e extremamente bela e extremamente rica. Ela adorava receber convidados depois do teatro, falar, flertar e jogar. Infelizmente, em 1747, as autoridades fecharam o casino porque ela demonstrava-se ter demasiada liberdade. Segundo os agentes da cidade de Veneza, a jovem apresentava demasiada liberdade, demasiadas maneiras livres, o que era repreensível em qualquer mulher e intolerável numa senhora de uma família de patrícios. Depois temos o outro ponto de interesse, de grande interesse, desta obra que é o bebê Moisés. O facto de Moisés ter sido resgatado tão rapidamente é normalmente atribuído à intervenção divina. Em Veneza também existiu um local onde se deixava os bebês que não eram desejados, aqueles que as mais abandonavam. Normalmente eram deixados à porta de instituições de caridade para os pobres e para os abandonados. Como? É um exemplo, o Hospício de Caritá. Infelizmente, estas associações não tinham muito poder económico, não tinham muito dinheiro, pelo que não conseguiam dar grande apoio a estas crianças. A grande maioria falecia antes de chegar, antes de crescer. Os que cresciam normalmente tornavam-se pedintes. Existiam muitos, muitos pedintes, muitas pessoas em condição de rua em Veneza. Veneza, apesar de todo este luxo que nós temos estado a ver aqui durante o recocó italiano, era uma cidade de gente pobre. A maioria da população era extremamente pobre. No século XVIII, a sociedade de Veneza tinha uma atitude muito negligente em relação às crianças. E muito disto pode ser visto na pose desta mulher lindíssima, desta princesa. Ela é uma pessoa que pratica a caridade, é uma pessoa com alguma empatia pelo próximo, mas ela não está assim muito próximo da criança. Elas mantêm alguma distância, não sequer a se associar. Tem pena, mas daí a pôr as mãos na massa vai uma grande distância. A criança está ao colo de uma das criadas. Portanto, a senhora tem pena, mas não vai ajudar. Isto não era muito diferente do que se passava na vida real. As famílias com algum dinheiro colocavam as suas crianças ao cuidado de enfermeiras ou de criadas. Na realidade, a maior parte das mulheres considerava que amamentar os filhos era prejudicial para a beleza e para a saúde do casamento. Por isso, eram colocados com as criadas de leite que os amamentavam. Portanto, a relação maternal era muito diferente no século XVIII do que é nos dias de hoje. Só as famílias muito ricas tinham dinheiro para estas amas de leite e para enfermeiras que cuidavam das crianças todos os dias e que viviam com as famílias ricas. A maioria das outras pessoas despachava as crianças para o campo, para sítios mais baratos, onde elas eram então criadas por estes empregados, por criados, que as educavam, até elas terem idade para voltar. Entretanto, morriam muitas de peste e de outras coisas, que também, pronto, era normal. Esta indiferença em relação às crianças mais pequenas só começou a desaparecer depois de Jean-Jacques Rousseau, um famoso filósofo francês, publicar alguns ensaios acerca da maternidade que pediam para melhor educação. Isto tornou-se uma leitura obrigatória das cortes europeias e acabou por mudar muito a mentalidade das pessoas. Mas isso foi muito mais tarde. Estamos a falar de século XVIII, estamos a falar de Veneça. Quando olhamos para esta figura de Moisés, uma das coisas que salta à vista é que Tiepolo sabe pintar crianças. Muitas das crianças da história de arte são adultos em miniatura. Aqui não se passa isso. E esta criança chora e o Tiepolo sabe perfeitamente como expressar, como desenhar, como pintar a ideia de uma criança pequena. Isto tem a ver com o facto de Tiepolo, nesta altura, ter sido um pai há muito pouco tempo. O filho mais novo de Tiepolo nasceu em 1736. Portanto, de certeza que Tiepolo sabia como é que são os bebês quando choram. Tiepolo pinta Moisés como uma criança num estado natural. A sua face está vermelha e está inchada de tanto chorar. Isto é um grande contraste com a cara de indiferença da princesa. É como se puséssemos, de um lado, uma princesa altamente civilizada e, do outro lado, uma criança ainda sem educação nenhuma. Este realismo que Tiepolo coloca quando pinta Moisés vai um pouco contra aquilo que é o seu estilo natural. Tiepolo não é um pintor da realidade. Ele não é realista. Ele é um pintor da idealização. É um pintor recocó por excelência. Isto faz com que esta obra seja ainda mais interessante. E, apesar desta figura ser mais realista, todas as outras são típicas de Tiepolo. Todas as outras são de cor harmoniosas. Todas as outras são mais indiferentes à realidade. A verdade é que esta obra foi partida em duas. Depois da morte de Tiepolo e só há bem pouco tempo conseguiram juntar as duas partes desta obra. E ainda bem, porque é uma obra lindíssima. É uma obra que nos mostra um outro lado de Tiepolo, uma outra evolução da sua arte. Eu gosto bastante. E pronto, analisámos hoje a descoberta de Moisés de Tiepolo. Nós vamos ter mais análises de vídeos do recocó italiano ao longo das próximas semanas. Se quiserem apoiar o Criarte, deixem um gosto, deixem um comentário simpático e também podem tornar-se membros do Clube Criarte. Para o fazer, basta clicar no botão que diz aderir e que fica aqui por baixo todos os nossos vídeos. Por hoje é tudo. Fiquem bem. Eu sou a Sara. Tchau!